A mensagem de hoje é anunciar o Evangelho da Salvação em tempo e tempo. O texto base para esta mensagem se encontra no livro de Atos, capítulo 17, versículos 32 a 34. O texto bíblico diz assim, Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, A respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e, com eles, outros mais. O texto que acabamos de ler é o fechamento de um episódio que aconteceu durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos narra a presença de Paulo em três cidades, Tessalônica, Bérea e Atenas. Em Tessalônica, Paulo chegou onde havia uma sinagoga dos judeus e, durante três sábados, argumentou com eles a respeito das escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Interessante observarmos que alguns daqueles que escutavam Paulo foram persuadidos e creram nas escrituras. O versículo 4 também nos diz que numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres distintas creram. Muitos judeus, vendo o sucesso da pregação de Paulo, de como as pessoas estavam crendo na mensagem, movidos de inveja, provocaram tumultos que inviabilizaram a permanência de Paulo em Tessalônica. Os judeus, acompanhados de alguns homens maus dentre a malandragem, assaltaram a casa de Jason, procuraram prender Paulo e Silas, mas não os encontraram. Então eles arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os demais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Em Bereia, Paulo continuou a sua missão de ensinar a palavra de Deus. Os cristãos de Bereia receberam a mensagem de Paulo com toda a avidez, com intenso desejo no coração e todos os dias conferiam nas escrituras se as coisas que ele ensinava estavam de acordo com elas. Em Bereia, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens creram na mensagem. Novamente, os judeus, ao descobrirem que Paulo estava em Bereia e que lá muitos estavam crendo na palavra, organizaram novos tumultos e também conseguiram inviabilizar a continuidade do trabalho de Paulo naquela cidade. Diante disso, aqueles que estavam responsáveis por Paulo o levaram até a cidade de Atenas, um importante centro cultural e intelectual da época. Quando Paulo estava andando por Atenas, ficou muito revoltado com a idolatria dominante na cidade. Ele se dirigiu à sinagoga e, entre os judeus e gentios piedosos, dissertava sobre a palavra. Esses gentios piedosos eram pessoas simpatizantes do judaísmo. Em Atenas, Paulo se deparou com outro tipo de resistência. Em Tessalônica e em Bereia foram os judeus que se opuseram a ele. Em Atenas, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a contender com Paulo. Na Grécia, por esse tempo, existiam várias correntes filosóficas. Entre elas, as principais eram a corrente dos epicureus e a corrente dos estoicos. Os epicureus pertenciam à escola fundada por um homem chamado Epicuro, que viveu aproximadamente 300 anos antes de Cristo. Essa corrente filosófica ensinava que o homem deveria viver em busca do prazer e da satisfação que dariam sentido à vida. Os estoicos pertenciam à escola fundada por Zenão, também aproximadamente 300 anos antes de Cristo. Ensinavam que a única forma de viver sem as contrariedades da vida seria viver em apatia, ou seja, viver abandonado ao destino, sem nada esperar da vida. Esses filósofos que defendiam essas ideias começaram a contender com o apóstolo Paulo a tal ponto de o levarem ao areópago a fim de questioná-lo a respeito das novas doutrinas que ensinava, visto que eram coisas estranhas aos seus ouvidos. Por meio da palavra, Paulo estava impactando tão fortemente a cidade de Atenas que todos os seus moradores e os estrangeiros não falavam de outra coisa a não ser dos ensinos que ele anunciava. Ao ser levado ao areópago, Paulo realizou o seu famoso discurso chamado Ao Deus Desconhecido. Vejamos esse discurso. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito Ao Deus Desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Para buscarem a Deus se, porventura, tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica os homens que todos, em toda parte, se arrependam, por conta estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Esse foi o discurso que Paulo proferiu no Areópago. O Areópago era o termo usado para definir uma colina chamada Colina dos Ares. Nessa colina se reunia o tribunal ateniense encarregado do julgamento daqueles que cometiam crimes contra o Estado. Os acusados submetidos ao julgamento do Areópago não tinham direito à apelação. Os membros do Areópago eram aristocratas escolhidos nas melhores famílias atenienses. Após a pregação de Paulo no Areópago, o texto bíblico nos diz no versículo 32 que ao ouvirem falar sobre a ressurreição dos mortos, muitos escarneceram e outros disseram a Paulo que a respeito disso o ouviriam noutra ocasião. Paulo, depois de entender que o seu dever estava cumprido, saiu do meio deles. O versículo 34 diz que houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, que pertencia ao tribunal do Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris e com eles outros mais. Depois disto, Paulo deixou Atenas e partiu para Corinto, onde permaneceu durante um ano e seis meses ensinando a palavra de Deus e assim fundou a igreja de Corinto. Faremos agora um breve resgate da mensagem. Paulo estava na cidade de Tessalônica ensinando a palavra de Deus, onde havia uma sinagoga e estava colhendo bons frutos. Por causa da inveja, os judeus alvoroçaram a cidade com tumultos e isso provocou a saída de Paulo de Tessalônica. Ao partir dessa cidade, Paulo chegou a Bereia e ali também se dedicava ao ensino da palavra de Deus na sinagoga dos judeus. Os bereanos receberam bem os ensinos de Paulo e muitos creram, dentre eles havia mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Novamente os judeus se levantaram contra Paulo e provocando confusões, fizeram com que ele fosse para Atenas. Ao chegar lá, ele estava andando pela cidade e se revoltou por causa da idolatria. Alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com Paulo e o levaram ao Areópago, onde ele proferiu o famoso discurso chamado Ao Deus Desconhecido, no qual Paulo esclarece que a divindade não é semelhante a ouro, prata e pedras trabalhadas pela arte e imaginação humana. Paulo se referiu à arte grega, a qual tinha como característica a busca da simetria, da perfeição, da beleza e do realismo. Esse realismo era expresso por meio de alguns recursos e detalhes que apareciam nas esculturas como músculos, nervos e expressões faciais. Paulo queria dizer que nem mesmo uma arte tão refinada poderia representar o Deus Desconhecido que fora por ele anunciado. Enquanto alguns escarneceram a respeito da ressurreição, outros disseram que depois ouviriam Paulo a respeito disso. Por outro lado, muitos creram nas coisas que Paulo ensinou, dentre eles Dionísio, Dâmaris e outros mais. Caro ouvinte, essa mensagem permite que façamos algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira aplicação diz respeito a Paulo passar por três cidades, Tessalônica, Bereia e Atenas. Em todas elas ele pregou a palavra de Deus e em todas elas ele encontrou algum tipo de resistência. Em Tessalônica e em Bereia, os judeus se opuseram a Paulo e em Atenas os filósofos epicureus e os estoicos contendiam com ele. E esta é a aplicação para as nossas vidas. Assim como Paulo encontrou resistência na pregação do Evangelho, assim também quando nós nos dispusermos a levar a mensagem da salvação, também encontraremos oposição e resistência da parte de muitos. Mas isso não é motivo para nós nos desanimarmos. Lembremos-nos das palavras que o Senhor Jesus disse a Paulo, fale e não te cales. A segunda aplicação para as nossas vidas é observarmos que apesar da oposição dos judeus e de alguns filósofos, a mensagem de Paulo, em todas as cidades, ele conseguiu alcançar pessoas com a mensagem do Evangelho. Em Tessalônica, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres distintas. Em Bereia, os bereanos receberam a palavra com toda a videz, com isso muitos deles creram mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Por fim, em Atenas, alguns homens se agregaram a ele e creram. Dentre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e com eles outros mais. E aqui está a aplicação para as nossas vidas. Assim como Paulo anunciou a palavra, assim também devemos anunciar a mensagem do Evangelho com a certeza de que os frutos virão. O apóstolo Paulo mesmo nos ensina em sua primeira carta aos coríntios que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Temos também a garantia do próprio Deus que em Isaías capítulo 55, versículo 11 diz Assim será a palavra que a sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A terceira aplicação para as nossas vidas diz respeito aos filósofos epicureus e estoicos que contenderam com Paulo. Enquanto os epicureus se preocupavam em atingir o prazer e a satisfação, os estoicos optavam por viver uma vida em apatia, abandonados ao destino. E a terceira aplicação é esta. Nos dias de hoje encontramos muitas pessoas que estão vivendo em busca de satisfação dos seus prazeres, muitas vezes em caminhos que não estão de acordo com os princípios bíblicos, o que pode trazer sérias consequências para suas vidas. Outros vivem em apatia e abandonados ao destino. Não encontram forças para lutar contra as adversidades e muitas vezes se desesperam nos momentos difíceis. Outros ainda baseiam suas vidas na busca do conhecimento, na busca da ciência e na busca da racionalidade, resistindo à palavra de Deus e impedindo o agir do Espírito Santo em suas vidas. Dessa forma, deixam de crer nas profundas riquezas do Evangelho. É importante deixar claro que o conhecimento, a ciência e a racionalidade são importantes na vida do ser humano e não há problema algum em buscá-los. Mas também devemos deixar claro que o homem é um ser espiritual e por causa disso busca atender as necessidades do seu espírito, procurando alcançar a plenitude espiritual de diversas formas. Mas é importante que cada pessoa entenda que somente alcançará a plenitude espiritual em sua vida quando se entregar ao Senhor Jesus Cristo, recebendo-o como seu único Senhor e suficiente Salvador. Somente em Jesus teremos vida plena. Ele disse, Eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. Ainda a respeito do conhecimento, gostaria de fazer uma importante consideração. Encontramos exemplos na Bíblia de homens que tiveram privilegiado a formação educacional e nem por causa disso deixaram de servir a Deus. No Antigo Testamento temos Moisés, o qual foi criado no Palácio de Faraó e recebeu a melhor formação educacional que um egípcio poderia receber. No Novo Testamento temos como exemplo o apóstolo Paulo, que teve a sua formação aos pés de Gamaliel, um dos maiores sábios da época. Possuía refinada educação, além de falar diversos idiomas, dentre eles o grego, o hebraico e o latim. Moisés e Paulo, ambos com profunda formação educacional, provam que o conhecimento não é empecilho para que o homem possa servir a Deus de todo o seu coração. Dessa forma, querido ouvinte, independente do seu grau de instrução e de sua formação, saiba que Deus está esperando que você tome a decisão mais importante de sua vida, reconhecer que Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário e que somente nele você terá o perdão de seus pecados e a vida eterna. A quarta aplicação diz respeito ao que muitos daqueles homens disseram a Paulo depois da pregação. Eles disseram a respeito da ressurreição dos mortos, nós te ouviremos noutra ocasião. A Bíblia não registra que esses homens tiveram nova oportunidade para ouvir a mensagem de Paulo, pois em seguida ele se dirigiu para a cidade de Corinto, onde permaneceu um ano e seis meses fundando uma igreja nessa cidade. E a quarta aplicação é esta, assim como aqueles homens não aproveitaram a oportunidade de ouvir o que Paulo tinha a dizer a respeito da ressurreição e deixaram para depois ouvir a mensagem de Paulo, assim também muitos têm ouvido a mensagem da salvação de Jesus Cristo e têm deixado para depois a decisão mais importante de suas vidas, a decisão de receber o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e suficiente Salvador. Muitos consideram como certo que terão uma nova oportunidade. É importante entender que é muito perigoso quando as pessoas deixam para depois a decisão de se entregar ao Senhor Jesus. Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios nos ensina eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Caro ouvinte, se você ainda não tomou a decisão de se entregar ao Senhor Jesus, faça isso hoje. Somente Ele poderá perdoar os teus pecados e te dar a vida eterna. entenda que hoje é o dia da salvação. Não deixe para amanhã a decisão que vai definir o seu destino eterno. É importante considerarmos que amanhã poderá ser tarde demais. Se você quiser se entregar ao Senhor Jesus nesse momento, poderá fazer a seguinte oração com um coração sincero. Senhor Jesus, neste momento eu te aceito como meu único Senhor e suficiente Salvador. Eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário em meu lugar para me salvar. Eu aceito que o Senhor morreu a minha morte e pagou a culpa do meu pecado. Obrigado pelo teu perdão e obrigado pela vida eterna que me deste. Em teu nome eu te agradeço. Amém. A partir de hoje permaneça firme na presença de Deus. Jesus disse ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus e que essa mensagem continue falando aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo. Amém. Amém.